Fala galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Olha só, acho que é muito válido assim, a gente sempre tentar aí compartilhar o conteúdo, eu trazer conteúdos pra vocês e tudo, aprendo muito com vocês também e hoje eu vim compartilhar algo que aconteceu com o Benjamin e que assim, eu fiquei no momento confesso que eu não me preocupei tanto, mas foi se agravando um pouco e aí acabou que ele foi, teve que ir pro veterinário que foi o seguinte, eu deixei ele no final de semana na casa dos meus pais e antes eu tinha feito alguns passeios com ele na rua e quando eu fui buscar ele, eu notei que ele tava mancando, mas ele tava mancando de uma forma tão feia, tão feia que chegava a dobrar a patinha, sabe, ele não conseguia pisar, ele tá aqui do lado, tá gravando o vídeo comigo e eu analisando ali, ele não deixava a gente colocar a mão, não deixava a gente fazer nada tentava morder quando a gente colocava a mão, mas vi que tinha uma pontinha o que eu pensei? Bom, eu acho que ele espetou alguma coisa ali, né, a primeira coisa que a gente pensa bom, vou tentar puxar, só que não tinha jeito, ele não deixou, não deixou de jeito nenhum fui fazer um outro passeio com ele e vi que a pata não ia mais pro chão, aí eu fiquei preocupado levei o veterinário, né, pensando, ó, tem uma felpa que tem ali, tem uma pontinha e, né, a gente precisa tirar aí o veterinário até comentou comigo que teria que utilizar anestesia e tudo porque o Benjamin não deixava ele não deixava de jeito nenhum, ele se batia, ele ficava ofegante e ele tava se atranstornado ou seja, imaginei a dor que ele tava sentindo aí, né, autorizei todo o procedimento, todo o fizer e quando eu fui buscar o Benjamin, eu fiquei sabendo que não era felpa e sim era bicho de pé não é aquele bicho que vem da mosca, sabe, aquela mosquinha que bota os ovos não, é bicho de pé pessoal, eu fui me informar depois na internet, fui me informar com o veterinário uma fêmea de bicho de pé pode botar por dia se não me engano, acho que é por dia, mais de 200 ovos a pata do Benjamin tava inchada ele não conseguia botar o pé no chão imagina a dor que ele tava sentindo agora imagina se eu tivesse puxado ou tentado remover né, que geralmente um segura o outro tenta remover gente, eu ia ter feito assim, ó, uma desgraça eu ia ter feito meu cachorro passar uma dor surreal então assim, eu fiz esse vídeo pra dizer pra vocês que cara, se tratou de saúde, velho, não dá bobeira não adianta procurar sugestão, não adianta ir na internet pra ver se tá certo ou tá errado leva no veterinário, cara leva no veterinário isso poderia ter se agravado poderia ter dado uma série de complicações na pata dele porque, o que que acontece? né, no momento que aquela bolsa estoura novos filhotes vão fazer, botar novos ovos a fêmea bota mais ovos ou seja, aquilo ali vai se alimentando daquela carne ali, daquela pata vai apodrecendo e vai dando uma ferida terrível e uma série de complicações então, é uma dica aí pra todos vocês cuidarem cuidem com as patas, com a saúde das patas do Beagle de vocês é muito importante agora também no verão aí, por favor, né coloquem os remédios aí antipulgas, anticarrapato, tudo o que tiver porque vai ser muito importante pra saúde deles tá, vou tentar mostrar pra vocês aqui a pata do Benjamin já tá em recuperação quem acompanhou ele pelo Insta aí teve mais de 150 comentários a respeito disso agradeço muito a galera aí que se preocupou agradeço o pessoal da Capricho Pet e também a veterinária do Benjamin e a Cristina que fez essa operação pra tirar da pata dele toda essa porcaria que tinha, né Benjamin? e obviamente, fica aí mais um aviso pra vocês vou reforçar mais uma vez saúde do Beagle, saúde do cachorro, não se brinca veterinária já a internet não responde isso no acho que acho que acho você acaba agravando um problema tá bom, galerinha? vou tentar mostrar pra vocês aqui a patinha dele agora já tá um pouquinho melhor tá ó, a gente tá passando rifocina né, e ele tá tomando antibiótico tá meio amareladinho ali né, mas já tá botando a patinha no chão né em seguida aí já vai tá bom pra começar a pular e correr tá bom, pessoal? fica aí o meu aviso quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva, deixa o like aqui embaixo tem um ebook muito legal com 50 dicas para os pais de primeira viagem vou ficar muito feliz se vocês fizerem o download se vocês se inscreverem e divulgarem esse vídeo um abraço até mais e aí e aí e aí Tchau, tchau.